A expectativa é muito grande, nosso time veio num crescente, chegamos nessa final e vamos tentar ser campeão. Acredito eu que vai ser um jogo muito difícil porque o time da Aliança vem bem durante o campeonato, inclusive na semifinal foi muito bem, então eu acredito numa grande final. Aliança vem. Aliança vem. Aliança vem. Nós começamos o nosso jogo bem, dominando. Tivemos várias oportunidades no primeiro tempo. Acredito que umas três ou quatro oportunidades. E isso acontece no futebol. Errou, está sujeito a outro time aproveitar melhor as oportunidades. Saíram vitoriosos, fizeram uma boa campanha. Vieram devagarzinho, eliminaram alguns favoritos e eles foram merecedores da vitória. Formamos um grupo esse ano, um grupo vitorioso. Tornamos uma família, começamos mal. Mas no decorrer do campeonato nós fomos evoluindo. E chegamos nessa final com tudo, com vontade de ser campeão. E fomos, graças a Deus.